Ao longo da sua jornada para matar o Muzan e transformar sua irmã de volta em humana, o Tanjiro matou diversos e diversos Onis em inúmeras situações de vida ou morte. Nesse vídeo nós vamos ver todos esses momentos e todos os Onis que o Tanjiro matou. E se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, voltei agora para falar sobre todos os Onis que o Tanjiro matou. Mas esse aqui não é o primeiro vídeo falando sobre Demon Slayer ou sobre o Tanjiro. A gente já tem vários outros vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Para assistir é só assistir esse vídeo até o final que lá eu te relembro. Por enquanto já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e agora sem mais enrolação, bora para o vídeo. Primeiro Oni. Em busca de encontrar com o Orokodaki no Monte Saguiri, Tanjiro e Neziko tiveram que atravessar uma montanha à noite. No meio do caminho eles encontraram um templo com a luz acesa. Logo Tanjiro sente o cheiro de sangue e encontra um Oni. Num piscar de olhos, o Oni pula no Tanjiro, mas ele tem velocidade suficiente para cortar seu pescoço antes de ser comido. O Oni mobiliza o Tanjiro com uma velocidade e força sobre-humanas, mas antes que ele pudesse comer ele, a Neziko arranca sua cabeça num chute. Quando a cabeça tenta atacar o Tanjiro, ele dá uma cabeçada nela e depois prende o Oni com seu machado numa árvore. Após isso, o Tanjiro fica receoso em matar o Oni, mas ele demorou tanto que o sol nasceu. Com isso, o Oni acabou sendo dizimado completamente. Primeiro os Onis depois do treinamento. Logo quando o Tanjiro entra no Monte Fujikasani para participar da seleção final, aparecem dois Onis desconhecidos que brigam para ver quem vai comer o Tanjiro. Logo os dois pulam para ver quem vai matar ele primeiro, mas o Tanjiro sente o fio da abertura e logo mata os dois usando o quarto estilo da respiração da água, maré impactante. Então mata os dois rapidamente. Esses Onis são importantes porque foram os primeiros que o Tanjiro matou depois do seu treinamento, onde ele mostrou todo o resultado do seu esforço e viu o quanto ficou forte. Oni das mãos. Logo depois disso, o Tanjiro sente um cheiro de podridão e vê um dos caçadores correndo ao ser perseguido por um Oni. Ele se questiona do porquê tem um Oni mutante gigante ali e que ninguém falou sobre isso. Logo o Oni dos braços aparece enquanto carrega uma pessoa morta e persegue esse caçador. Quando o Oni agarra o caçador e iria matar ele, o Tanjiro intervém e corta seu braço usando o segundo estilo da respiração da água. O Oni reconhece o Tanjiro como discípulo do Orokodaki e diz que ele é a 14ª raposinha que ele vai comer. Ele decidiu matar todos os discípulos do Orokodaki porque foi ele quem prendeu esse Oni aqui desde a era Meiji. Depois que o Tanjiro descobre que esse Oni matou o Sabito e a Makomo, ele fica pistola e vai pra cima dele com tudo. Mas isso só resulta nele sendo atingido com força na lateral do seu torso e desmaiando depois disso. Ele só não morreu aqui porque seu irmão fez ele acordar, mas a marca de nascença na sua testa foi aberta. Depois de se esquivar dos ataques do Oni e também chegar perto o suficiente pra cortar seu pescoço, o Tanjiro viu o fio da abertura e conseguiu cortar o pescoço do Oni, que nenhum Sabito tinha conseguido cortar. Então esse Oni foi de base. Oni do Pântano. Na sua primeira missão, o Tanjiro foi até a cidade. Ele acabou indo lá pra investigar o desaparecimento de diversas garotas todas as noites. Na cidade, ele conhece o Kazumi, alguém que estava com uma das vítimas e com ele acaba encontrando um rastro do Oni. Após o Oni atacar mais uma vez, o Tanjiro foi capaz de sentir exatamente onde ele estava. Quando ele espeta o chão com sua espada, o Oni grita. Então a menina raptada aparece e o Tanjiro pôde salvar ela. Aqui o Oni mostra sua face e o Tanjiro percebeu que ele é um usuário de sangue demoníaco, o primeiro que ele encontra. O Oni desaparece e quando aparece mais uma vez, na verdade são três, e não um só. Pra derrotar esses Onis, o Tanjiro entra no seu pântano e derrota dois deles usando a sexta forma da respiração da água, que cria um redemoinho que destrói tudo o que toca. Então decapita os dois. O que restou é encurralado pelo Tanjiro que quer saber informações do paradeiro do Muzan. Mas o Oni se recusa a falar por medo, então com a sua força restante, ele resolve atacar o Tanjiro. Mas ele simplesmente se esquiva e corta a cabeça do Oni facilmente, enquanto se lamenta de não ter conseguido informações sobre o Muzan. Yarba. Quando Yarba e Sussamaru são ordenados a matar o Tanjiro, os dois vão até a mansão da Tamayo. Aqui o Tanjiro é obrigado a lidar primeiro com o Yarba por causa do seu Kekijutsu de flechas. Então usa um dos talismãs do Yushiro pra conseguir ver essas flechas. Sem saber como lidar com esse poder, ele foi lançado pra todas as direções em alturas absurdas e só não morreu porque usou suas respirações pra amortecer sua queda. Também não podia cortar as flechas porque no momento em que sua espada tocava uma delas, era obrigado a seguir o movimento. Vendo que não teria como vencer em uma situação normal, ele usa uma combinação das suas respirações pra conter e adicionar as flechas ao seu movimento, ou ao movimento do seu ataque, tornando ele mais forte e pesado. Com isso ele direciona essa combinação de ataques e flechas e um golpe direcionado ao pescoço do Yarba, que no final acaba cortando a cabeça do Oni. Kyogai. Na mansão do Kyogai, o Tanjiro é obrigado a enfrentar o ex-lua inferior 6 e seu Kekijutsu de tambores. Ele teve que desvendar o funcionamento desse Kekijutsu e acabou descobrindo que o tambor do ombro direito move a sala pra direita, e o do esquerdo pra esquerda. O da perna direita move pra frente, e o da esquerda pra trás. E o da barriga lança o ataque de garra. Então teve que se acostumar com o movimento da sala o mais rápido possível, senão iria tomar todo o dano do impacto resultante. Não só isso, mas teve que lutar enquanto suportava toda a dor de não ter se recuperado dos ossos quebrados durante a batalha contra Yarba e Sussamaru. Já na velocidade normal das batidas do Kyogai, o Tanjiro mal conseguia se esquivar. Mas pra piorar, ele ainda usou a velocidade máxima do seu batuque. Pra conseguir lutar nesse estado debilitado, o Tanjiro teve que usar respirações rápidas e curtas, aliadas ao cheiro de mofo que aparece antes do ataque de garra. Então ele pôde se esquivar de todos os seus ataques usando o nono estilo da respiração da água, e acabou fatiando seu pescoço no final. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Como eu falei, a gente tem vários outros vídeos sobre Demon Slayer e sobre o Tanjiro, que eu acredito que vocês vão gostar. Pra assistir, eu vou deixar a playlist completa no card aqui em cima pra vocês. Oni Aranha Mãe Assim que entram no monte Natagumo, Tanjiro e Noski são obrigados a lidarem com inúmeros caçadores sendo controlados por fios de um Oni. Esses fios são colocados por inúmeras aranhas pequenas, então eles não podem acabar com todas elas, mas podem acabar com o Oni principal pra acabar com a habilidade. Depois de presenciar diversos caçadores mortos com seus membros quebrados, e ainda sendo obrigados a lutar, o Tanjiro tem a ideia de mobilizar seus corpos jogando eles nas árvores pra restringir o movimento dos fios. Então se aproxima cada vez mais do Oni responsável por isso. Mas em retaliação, o Oni mata todos os caçadores que estava controlando, então manda seu fantoche Oni sem cabeça pra batalha. Com a combinação entre Noski e Tanjiro, eles acabam matando esse Oni. Após isso, Noski arremessa o Tanjiro pro alto na direção do Oni, que estava por trás desses ataques. Indo em direção a ela pra matar, usando o primeiro estilo da respiração da água, o Tanjiro vê que ela desistiu de lutar e entregou sua vida. Então muda rapidamente do primeiro pro quinto estilo, um que causa o mínimo de dor possível, e assim vence esse Oni, contra o Emo. No trem do infinito, Tanjiro, Nezuko e Noski Zenitsu se juntam ao Rengoku pra lidar com o sumiço de diversos passageiros do trem. Aqui eles foram pegos no Kekijutsu dos sonhos do Emo, e quase perderam suas consciências pra sempre. Mas o Tanjiro conseguiu escapar dos sonhos graças a Nezuko, e ao descobrir que teria que morrer no sonho pra voltar pra vida real. Quando eles confrontam o Emo, descobrem que ele se fundiu com o trem. Então se dividem pra que o Rengoku proteja cinco vagões, os Zenitsu e a Nezuko protejam outros três, enquanto Tanjiro e Noski ficaram encarregados de matar o Oni. Quando eles descobrem que o ponto fraco do Oni fica na cabine do capitão, vão até lá e expõem o osso do seu pescoço. Mas quando eles tentam cortar, diversos membros de carne cheios de óleo são criados, e fazem com que o Tanjiro entre em diversos e diversos sonhos. Mas como ele já descobriu o segredo, acaba conseguindo sair facilmente, até que morreria quando pensou que a vida real fosse um sonho. No final, o Inoski expõe o osso do pescoço do Oni, e o Tanjiro corta ele com seu Hinokami Kagawa, matando o Emo nesse momento aqui, contra o Giltaro. No Distrito dos Prazeres, o Tanjiro teve que lutar primeiro contra a Daki, e foi levado até o limite para conseguir bater de frente com ela. Ele só não morreu porque a Inesko apareceu, e despertou seus poderes para derrotar a Lua Superior. Mais tarde, o Zui corta o pescoço da Daki como se não fosse nada, mas isso é só o gatilho para o Giltaro sair das sombras, e se revelar como o verdadeiro Lua Superior 6. Durante essa batalha, o Tanjiro agiu mais como suporte, já que ele não conseguia acompanhar os movimentos do Giltaro, e quase foi morto diversas vezes por isso. Ele mal conseguia segurar sua espada, já que tomou muito dano contra a Daki. Mesmo assim, ele foi de fundamental importância para que o Zui pudesse lutar sem se preocupar com os arredores, e pudesse aguentar até o final, para transformar todos os movimentos do Giltaro em uma partitura musical. Com isso, o Tanjiro só acompanhou a batalha de longe, até que tivesse uma abertura para atacar e cortar o pescoço do Oni. Mesmo assim, ainda precisou usar a força de todas as células do seu corpo, e despertou sua marca do caçador, para só assim conseguir arrancar a cabeça do Giltaro, contra o Hantengo. Na batalha contra os clones do Hantengo, no momento em que o Tanjiro tem sua espada de combustão de sangue, ele também usa sua marca do caçador. Em um só ataque, com seu Hino Kamikagura, ele fatia a cabeça de três clones do Hantengo de uma só vez. Quando olha ao longe e vê que o Geni arrancou a cabeça do quarto Oni, ele acredita que eles finalmente venceram essa Lua Superior, mas aí sentem o cheiro de um quinto Oni, que eles têm que perseguir durante todo o arco até matar ele no final. Mas antes disso, eles tiveram que lidar com o clone mais forte, o Zohakuten. E se a Mitsuri não aparece para conter esse Oni, usando sua marca do caçador, eles não teriam conseguido vencer no final. Enquanto ela contém o Zohakuten, Tanjiro, Genia e Nezuko perseguem o quinto Oni. Quando Tanjiro finalmente corta seu pescoço, descobre que aquele ainda não era o verdadeiro. Então tem que escolher entre proteger sua irmã do sol, ou matar o Oni e salvar as pessoas que seriam mortas por ele. No final, quem toma a decisão é a Nezuko, que se sacrifique e chuta o Tanjiro até o Oni. Chorando, ele usa o seu Hino Kamikagura aliado à sua marca do caçador, e um vislumbre do mundo transparente para saber exatamente onde o corpo real do Hantango estava. Então corta o pescoço do Oni, matando ele nesse momento. Onis Luz Inferiores Quando Tanjiro e todos os outros Hashiras foram mandados para o Castelo do Infinito, ele estava em uma queda livre e teria que usar uma das suas respirações para amortecer a queda, e aí se segurar em algum lugar. Mas antes disso, Tomioka acabou segurando em sua mão e fez uma alavanca para jogar o Tanjiro no andar embaixo ao seu. Quando Tanjiro foi agradecer por ter sido salvo, Oni aparece atrás dele já preparando seu ataque. Mas o Tanjiro foi mais rápido e conseguiu decapitar o Oni. Depois disso, vieram uma avalanche de Onis que ele e o Tomioka tiveram que derrotar usando uma combinação de ataques da respiração da água. Só que existe um detalhe que foi dito depois disso por Gyomei e Muitiro. Eles disseram que todos esses Onis do Castelo do Infinito foram projetados para terem a força de uma lua inferior. Então Tanjiro ter decapitado vários deles facilmente mostrou o quão forte ele realmente estava naquele momento e estava mais próximo de se tornar um Hashira. Contra o Akazu O último Oni que o Tanjiro matou efetivamente foi o Akazu, porque o Musan foi um misto de todos os caçadores e ele ainda sobreviveu dentro do corpo do Tanjiro. Mas é que o Tanjiro mostrou que realmente estava no mesmo nível que os Hashiras. Não só isso, mas ele também conseguiu bater de frente com o Akazu e até feriu ele em alguns momentos, além de que conseguiu manter uma luta por um longo período de tempo, mesmo com dificuldades na batalha. E quando não conseguiu mais manter a luta, o Gyu voltou com sua marca do caçador e continuou lutando até que o Tanjiro pudesse voltar e lutar. Numa abertura, o Tanjiro tenta acertar o pescoço do Akazu, mas ele acaba se defendendo e depois ataca o flanco do Tanjiro num golpe que poderia ter partido seu corpo ao meio se ele não tivesse se esquivado. Por um instante, o Tanjiro entrou num mundo transparente e então bloqueou todos os seus outros sentidos para conseguir se esquivar desse ataque. Depois disso, ele foi capaz de cortar o Akazu antes que ele pudesse empalar o Tomioka, sem que ele sequer percebesse. Também despertou o estado altruísta, onde ele desliga seu espírito de luta para tornar sua presença como a de uma árvore. E foi rápido o suficiente para cortar o pescoço do Akazu num corte limpo, antes que ele pudesse revidar. Com isso, Akazu teoricamente deveria ter morrido, mas nesse momento ele evoluiu para um ser completamente diferente e então continuou vivo sem sua cabeça. Só que dentro de si mesmo, ele entendeu que tinha perdido para o Tanjiro, então se auto-atacou e acabou com a sua vida ali mesmo, reconhecendo sua derrota. Agora chegou o seu ver de participar desse vídeo, já comenta aqui um outro Oni que o Tanjiro matou que eu não citei nesse vídeo, será que eu esqueci de algum? Comenta aqui, eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Como eu falei, a gente tem outros vídeos sobre o Tanjiro e Demon Slayer que eu acredito que vocês vão gostar. Esses vídeos vão estar aparecendo aqui na tela final, mas antes já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!